Olha só gente, notícia ao vivo, prioridade, rapaz do céu, está acontecendo agora, está acontecendo agora aqui em Londrina. Ana Contato e Altair Júnior estão no local e vão trazer a informação pra gente. Foi um atropelamento, Ana? Me conta. Exatamente, Parra. A gente está aqui na rua Araguaia, região central da cidade. O SAMU está chegando nesse exato momento pra atender um motociclista que acabou de sofrer um acidente gravíssimo. Inclusive, nas imagens que você acompanha agora do Altair Júnior, você percebe que o motociclista está recebendo massagem cardíaca, está inconsciente. Ele teria sofrido um acidente depois de bater naquele carro que está ali na frente, aquele prisma prateado, que está bastante danificado também. A gente não vai mostrar muitos detalhes aqui da situação, porque o motociclista realmente está em estado gravíssimo, perdeu muito sangue. A pista está parcialmente interditada aqui. O SEAT já chegou rapidamente pra atender esse homem. A gente vê que ele está aqui, estava na moto. Estamos descobrindo junto com você aqui, viu, Parra? Enquanto a gente chegou aqui, a gente foi perguntando pras pessoas... Dá licença, deixa eu perguntar pro senhor. O senhor sabe como que foi a situação aqui? Estava um pouco atrás dele, ele passou por mim de moto rapidinho, só que eu vi por trás de alguns carros. Então, eu só vi o carro entrando, depois vi a batida, não sei se o motorista do outro carro perdeu o controle e passou direto. Então, o motorista do carro estava cruzando, ele estava descendo a Oiapoque, é isso? Isso mesmo. Na minha empresa, o que eu estava atrás, parecia que ele estava cruzando, descendo, ele entrou e a moto veio com tudo. A moto estava seguindo pela Araguaia sentido ali na Rio Branco, é isso? Exatamente, dessa forma. Meu Deus. Em alta velocidade, ele passou por mim, ele passou por mim de moto, estava de moto também, ele passou bem rapidinho. E aí estava aqui, o trânsito estava lento, acho que era porque o sinal estava fechado, estava bem tranquilo. Acho que o cara achou que podia atravessar, acabou não vendo a moto, eu acho, né? No momento, deixa eu falar com a senhora que estava aqui também, obrigada. O que a senhora viu, perdão? Não, porque a gente estava aqui na frente. O que eu vi na hora que o rapaz, o carro que virou, que bateu a moto, aí ele perdeu o controle da impressão ali, que olhando o carro ali, que o pneu estourou, ele perdeu o controle. Ele ficou desesperado, perdeu o controle, já estacionou o carro ali e está aqui aguardando. O motorista parou? Parou, está ali, ó, é aquele menininho, coitado. Meu Deus, eu estou vendo ele aqui agora, as meninas estão mostrando, o motorista está em estado de choque aqui, chorando muito. Na hora que bateu o carro, nitidamente ele perdeu o controle, deu para ver ele, porque ele perdeu o controle na hora da batida, entendeu? Aí já estacionou o carro ali na hora, onde ele conseguiu frear e já veio. Tá bom, a gente está vendo agora que os bombeiros e também a equipe médica do SEAT estão cobrindo o corpo. Infelizmente, a gente percebe então que esse motociclista acabou morrendo aqui na rua Araguaia, Parra. Mais um acidente fatal que a gente registra aqui, mais uma vez, nesse cruzamento, que já foi palco de diversos acidentes. Inclusive a prefeitura, a CMTU, reforçaram a sinalização aqui, depois de diversas batidas que a gente tem mostrado, tem registrado aqui nesse local. Infelizmente, a gente percebeu que os bombeiros fizeram uma sátima cardíaca, ficaram um bom tempo aqui tentando reanimar esse motociclista, mas nada podia ser feito. Vocês que trabalham aqui, vocês percebem que esse tipo de situação é recorrente? Sim, a rua descendo ali, aquela rua só tinha que subir. A Oiapoque. A Oiapoque só tinha que subir, eu sou motoqueira, é muito ruim, é horrível. Não dá, os caras ficam descendo, vai cruzando até poder enxergar para poder cruzar. Nisso a gente está vindo com a moto, não tem como frear. É muito, muito ruim. Eu estou vendo que para vocês é até... Bom, a gente está numa cena aqui que é óbvio que ninguém gostaria de ver, mas vocês que acompanharam tudo aqui ficam até emocionados de ver a situação, porque... Querendo ou não, é um de nós, né, que anda de moto todo dia, você está correndo risco, né? É bem difícil. Bem difícil, olha só, o Juninho vai mostrar para a gente agora que aquele moço que está sentado ali, ó, é aquele, é o motorista, a gente percebe que ele está muito abalado, muito abalado. Ele que dirigiu o Prisma, estava descendo então, de acordo com a informação aqui das moças que trabalham bem na frente aqui, nessa oficina, nessa... É uma auto peças, na verdade, elas viram então, e outro motociclista que conversou com a gente, também relatou então que o motorista, que é esse moço de camiseta preta e calça caque, estava descendo a rua Oiapoque, quando o motociclista que, segundo essas testemunhas, estaria em alta velocidade, então, ele acabou sendo atingido. Estava com muitos ferimentos, a gente percebeu aqui, pelas imagens, realmente muito fortes, que a gente até te preserva, para que você não tenha o choque que nós tivemos aqui ao chegar, e os bombeiros já chegaram percebendo que a situação era grave, começaram a fazer massagem cardíaca e acionaram a equipe médica do SAMU. Mas, infelizmente, não houve tempo de ser feito nada, né? Por mais que os bombeiros tenham se esforçado e também o SAMU, infelizmente, não houve tempo. Deixa eu ver se eu consigo falar ao vivo com o pessoal dos bombeiros agora. Não, infelizmente, agora eu não consigo, o pessoal está bastante ainda atarefado aqui, pensando nos procedimentos, no que pode ser feito. Mas, infelizmente, então, Parra, a gente está registrando um acidente fatal aqui na Araguaia agora. Ana, ontem a gente acompanhou a tentativa de ressuscitar o motociclista ali na PR 445, onde estava o Pedro Marconi, onde estava o Lucas de Jesus. Foi um trabalho incessante ali. Essas são as imagens. Obrigado, viu, Diegão? São imagens ali que a gente acompanhou ao vivo de cá. Eu estava em casa assistindo o programa e a gente mostra todo o trabalho das pessoas que pararam ali. Teve uma motorista que já foi profissional da saúde, enfermeira. Olha, essa imagem é impressionante. Eles tentando ressuscitar o motociclista. E vem no final do programa a notícia triste de que, infelizmente, o motociclista tinha morrido. Daqui a pouco trago a reportagem completa para você. E hoje a mesma situação. Volta para a imagem ao vivo para mim, Diegão. E a gente mostra a mesma situação hoje. Um acidente, a tentativa do corpo de bombeiros incessante de ressuscitar o motociclista, mas, infelizmente, não deu. A gente, Ana, é jornalista. A gente está acostumado a ver acidente. Mas não tem como o ser humano não se manifestar nesse momento. Eu aqui do estúdio, à distância, fico arrepiado de ver uma cena como essa. Você, no local, junto com o Juninho, é difícil ter que ver os bombeiros trabalhando e depois colocando um pano preto em cima do corpo. É de cortar o coração, Ana Contato. E é mais impressionante ainda, Parra, porque eu acabei de ver a idade e a identificação desse motociclista. Ele tem 23 anos apenas. Eu não vou falar o nome dele, eu já confirmei o nome dele aqui com a médica do SAMU, mas em respeito à vítima, em respeito à família, esse homem devia estar trabalhando. A família não deve nem saber ainda do que está acontecendo. Em respeito à família, eu vou preservar o nome desse jovem. Mas é um rapaz de apenas 23 anos que a médica do SAMU acabou de me informar que com o trauma, a velocidade, o impacto da batida, o capacete foi arremessado da cabeça dele. Ele acabou tendo um trauma de crânio, trauma na cabeça, um trauma de traqueia, ou seja, na garganta, que são ferimentos, realmente, que são, como eles dizem, ferimentos incompatíveis com a vida. Não haveria nada que pudesse ser feito. Juninho está mostrando para a gente a quantos metros o capacete foi parar na hora da batida. Diversos metros, perdão. Então, esse capacete que a gente está mostrando ao vivo agora é o capacete desse motociclista de 23 anos que acabou falecendo, ou seja, realmente foi arremessado bem longe. A gente vê as marcas no asfalto também, as moças falando que o carro, o prisma, o motorista, assim que percebeu a batida, ele perdeu o controle, ficou bem nervoso e acabou indo parar do outro lado aqui. Agora chegou a polícia militar para ajudar. A área está sendo isolada aqui, o Juninho vai mostrar para a gente. Que aqui do outro lado, a Araguaia está completamente isolada para o tráfego de veículos nesse momento, viu, Parra? Então, inclusive, você que passa por essa região pode procurar uma rota alternativa, porque a pista foi completamente interditada justamente para preservar a cena. Querendo ou não, esse corpo vai ser encaminhado para o IML, né? E agora vai vir, claro, também a polícia científica, a perícia, para poder recolher esse corpo e fazer os exames necessários. Mas a gente vê também, olha só, o Juninho vai mostrar para a gente. Olha só onde está a moto. Olha só onde está a moto. Eu vou dar uma olhada aqui de onde está a moto para onde parou o corpo. Seguramente uns 25 metros, pelo menos, do local da batida até o local onde o corpo foi parar e o capacete mais uns 25 metros. Ou seja, um impacto realmente muito violento que somou a provável alta velocidade do motociclista aqui pela Araguaia e essa questão complicada da rua Oiapoque que os motoristas que cruzam acabam não respeitando aqui, Parra. Que coisa, Ana. Imagino que a família não está nem sabendo ainda da morte. Molecão, gente, 23 anos, cara. A vida inteira pela frente. A vida inteira pela frente. 23 anos. É muito jovem para perder a vida assim, né? E a gente, infelizmente, mostrando ao vivo o trabalho do Corpo de Bombeiros. O Danilo Marconi, o nosso produtor, trouxe para mim dados aqui da CMTU do número de mortes. No ano passado foram 56 mortes no trânsito de Londrina. 56. Só de motociclistas. Só de motociclistas. 24. 24. Se a gente pensar que ontem e hoje morreram dois. Um de 33 e um de 23 anos. Cara do céu. É de partir o coração, né? É um dia triste. É um dia triste. Dia triste. Não tem como a gente não sentir. Essa imagem, ó. Essa imagem. Eles tentando ressuscitar o motociclista. Imagem recuperada para você. Do momento em que a nossa equipe entrou ao vivo para poder mostrar. Que tristeza, cara. Que tristeza. A família, os nossos sentimentos. O motorista que vai viver um trauma também porque acabou se envolvendo nessa batida. É triste, triste demais. Triste demais. Perdão, Guilherme Batista. Não escutei. Certo. Ana, contato me chamar mais uma vez. Ana, prioridade para você. Então, eu acabei de conversar aqui com o patrão desse rapaz. Esse rapaz de 23 anos então, parra. Ele trabalhava como entregador. Entregador do iFood. E aí, o dono do restaurante, que ele tinha acabado de sair para fazer a entrega, ficou sabendo da situação e veio aqui e constatou que, de fato, é esse rapaz. É o homem que aparece nessa imagem que você vê agora. Falando ao celular, provavelmente comunicando, né? Conhecidos, familiares, enfim, a respeito dessa situação. Então, a gente tem a constatação, inclusive a bolsa dele, ele estava saindo com uma bolsa de marmita ali e uma das moças que conversou com a gente na entrevista está ali também remexendo nas coisas e falando ao celular, provavelmente pelo que eu percebi aqui, avisando a pessoa da encomenda que a encomenda estava atrasada por esse motivo. E a gente ouve aos fundos aqui os gritos do motorista que acabou provocando esse acidente fatal. Está muito, muito abalado. Uma situação realmente desesperadora, parra. Não tem outra palavra para descrever. O que o Buganza falou ontem, né? O Buganza falou, o cara da moto de ontem também tinha uma caixinha de entrega. A gente entende o corre que esses caras vivem. Ninguém quer receber uma marmita fria em casa. Você pediu, você fica acompanhando pelo aplicativo para ver quanto tempo o cara está demorando. É, na verdade, Alex. Você fica acompanhando porque você quer ver. Os caras se arriscam. Os caras se arriscam. A gente sabe o corre que é. 23 anos, 5 anos de carteira. Cara, é triste demais. É triste demais. Triste demais. Está comunicando família. Família provavelmente não sabe. Motorista desesperado. É uma cena lamentável em Anacontato. Pois é, Parra. Uma cena lamentável. Como eu te disse, esse motociclista tem apenas 23 anos. Estou aqui com o Sargento Coronato, do Corpo de Bombeiros. Foi a equipe dele que chegou primeiro para atender esse motociclista. Sargento, na chegada de vocês, vocês encontraram esse motociclista já inconsciente. Como é que foi? Boa tarde. Boa tarde. Na nossa chegada, já vítima inconsciente, com os olhos, as pupilas, no caso, bem dilatada, que já é um indício da morte. Teve um trauma no crânio, pescoço, diversas fraturas e escoriações pelo corpo. Acabaram acionando o SAMU, mas infelizmente já penso que já não havia mais nada que pudesse ser feito. Exato. Nossa central de pronto já acionou o SAMU, ao mesmo tempo que nós. Já visto a gravidade, já fomos informados da inconsciência da vítima. Chegamos o mais rápido possível, mas infelizmente aí não houve muito o que fazer para essa vítima. Sargento, a gente tem feito diversas vezes acidentes aqui nesse ponto, né? Justamente no cruzamento da Oiapoque com a Araguaia. Aqui parece que a situação realmente é grave, né? Certamente grave, o que amplifica muito a gravidade dos acidentes aí. Excesso de velocidade, às vezes uma coisa simples, sair sem dar seta, de uma vaga. A gente tem que apurar ainda que não conseguimos ainda afirmar o que houve, mas tem gravações aí que vão ser apuradas. Mas geralmente ocorre esse somatório aí, velocidade, excesso de velocidade, saída sem dar seta, é sempre um somatório de erros aí. Vocês decidiram por isolar a área por enquanto, é isso? É, porque está difícil aqui a passagem, na verdade, a vítima ficou no meio da pista, aí tem pessoas aí também pelas redondezas, a própria equipe nossa aí, médica, e a equipe policial militar aí que está fazendo a parte do trânsito, a gente optou por proteger aí, tanto a guarnição quanto os pedestres, hein? Sargento Coronato, muito obrigada por falar com a nossa equipe ao vivo. A gente segue então aqui, Parra, como o sargento falou, o corpo desse motociclista de apenas 23 anos segue aqui, no meio da Araguaia. A ambulância do SEAT também está aqui, as duas vias estão interditadas, até que o IML chegue então para recolher o corpo desse motociclista. O Coronato foi aquele que tentou ressuscitar, foi ele que estava fazendo a massagem cardíaca no jovem ali, e infelizmente não teve o que fazer. Eu posso voltar a qualquer momento com a Ana Contato, com o nosso Altair Júnior, a nossa equipe mostrando para você o que não gostaríamos de mostrar. Estávamos na Araguaia para falar de trânsito, para falar de buraco, e infelizmente pegamos um acidente ao vivo. O nosso trabalho é dinâmico e temos que mostrar. A gente não quer mostrar para explorar a dor de ninguém, a gente quer mostrar para alertar o pessoal que está no trânsito. Nunca vai valer a pena acelerar, nunca vai valer a pena chegar mais rápido. O próprio sargento falou, às vezes é um descuido, às vezes é uma seta que a gente não dá, às vezes é uma falta de atenção que a gente tem de querer ver uma mensagem no celular. Alguma coisa nos distrai, você está mexendo no rádio do seu carro, e na hora que vê, ou está na moto ali, olhou para o papelzinho para ver onde é que é a entrega, será que é na Araguaia que o número está, a hora que vê está em cima. Então é aquele segundo de desatenção que a gente tem que acaba provocando um acidente como esse. Agora a polícia vai procurar imagens de câmeras de segurança para ver o que de fato aconteceu, qual foi aí a cinemática, como eles falam, sobre essa tragédia, mais uma tragédia no trânsito de Londrina. Eu volto a qualquer momento a falar sobre esse acidente e volto a falar também sobre as agressões sofridas por uma mulher aqui em Londrina. Vou voltar ao vivo com a Ana Contato, lá na Rua Araguaia. Muita gente aqui no nosso WhatsApp dizendo Parra, eu chorei junto com vocês, em ver essa cena, infelizmente, do motociclista morrendo. Infelizmente é isso. O sargento Coronato ali tentando reanimar o jovem, 23 anos, que infelizmente perde a vida. E a Ana Contato segue por lá. Ainda não recolheram o corpo por aí, Ana? Pois é, ainda não recolheram o corpo. Houve uma certa discussão aí entre equipe do CIAT e do SAMU sobre de quem seria a responsabilidade por acionar o IML. Até por isso, as duas vias continuam interditadas aqui na Araguaia, nos dois sentidos. Até por isso também, uma equipe da CMTU já foi acionada e foi solicitado que ela chegue aqui com urgência para dar um apoio aqui no trânsito, porque as vias aqui da região estão caóticas. A gente sabe que a Araguaia é importantíssima, aqui desemboca ali na Rio Branco, e aí o trânsito realmente está bem complicado no entorno. Por enquanto, o corpo segue aqui. A família já foi avisada, o patrão dele, o dono do restaurante, para quem ele estava trabalhando hoje, conseguiu falar com uma tia desse rapaz e com o pai dele. Esse rapaz de 23 anos se chama Richard Pinto Costa Neto, e ele estava fazendo uma entrega no momento em que ele acabou sendo atingido pelo carro. Eu estou aqui com o Leandro, ele seguia logo atrás de moto, Leandro. Isso. Leandro seguia logo atrás de moto e viu como tudo aconteceu. Leandro, conta para a gente como é que foi. Boa tarde. O rapaz estava subindo aqui na rua Araguaia, ele estava em alta velocidade, aí o Prisma foi descer a rua Oiapoque, aí o trânsito até parou aqui para o rapaz do Prisma poder entrar. No que o rapaz entrou, o motoqueiro passou entre os dois carros que estavam parados para o rapaz do Prisma entrar, ele bateu no Prisma, caiu aqui, aí o Prisma atravessou a rua, bateu no Peugeot que estava do lado de lá e voltou. No que ele voltou, ele atropelou o menino e parou ali na frente. Ou seja, ele... Desculpa, mas o motociclista já estava no chão, é isso? Quando o... O motociclista estava no chão, o carro passou por cima. Porque ele estava em muita velocidade, o motociclista, ele bateu e foi meio que arremessado para frente. No que ele bateu, que ele foi arremessado, o carro atravessou, a batida atravessou, fez o carro entrar na contramão, o Prisma. Bateu no carro do lado de lá e voltou. Ele não teve culpa. No que ele voltou, o menino estava no chão, embaixo dele já praticamente. Aí ele passou por cima. Então o primeiro veículo em que o motociclista acabou batendo foi qual? No Prisma. No próprio Prisma? No Prisma. No Prisma. O menino bateu... O motociclista bateu no Prisma e o Prisma bateu no outro carro. Aí no que ele bateu no outro carro, ele voltou. No que ele voltou, ele pegou o menino. Ou seja, ele acabou sendo atingido duas vezes, né? Duas vezes. Duas vezes. Foi na pancada, na batida e no atropelamento. E no momento que aconteceu, você já parou para tentar prestar socorro? Como é que foi, Leandro? No momento que aconteceu, eu estava vindo atrás. Eu estava coisa de 20 segundos atrás dele. Eu vi tudo, ainda comecei a gritar na moto. Falei, vai, passou por cima. Aí parei. Só que a gente veio aqui, ele já estava se embuchando. Aí ligamos para o CIAT e tal, mas não tinha o que fazer. Ele já estava... Já tinha ido a óbito. Você passa por aqui sempre, Leandro? É a sua rota de trabalho? Aqui como é que é? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Você vê situações parecidas com essa? Claro, não tão graves, mas vê situações parecidas com essa? Acidente, velocidade alta, pessoal com dificuldade de cruzar no Iapoque. Aqui teve um motociclista que morreu faz pouco tempo também, pelo mesmo motivo. Velocidade alta, o cara entrou, ele bateu e esmagou aí no chão. É o segundo motociclista que morre aqui já, desde que esse desvio, essa obra começou. Está ótimo, Leandro. Muito obrigada por conversar com a nossa equipe ao vivo. Parra, eu fui até ali dentro da oficina, onde o motorista do Prisma está sendo atendido. Ele está muito, muito, muito nervoso. A avó dele veio aqui e está consolando esse rapaz. É um rapaz jovem também. Está inconsolável. E falando bem a verdade para você, esse foi o acidente mais traumático que eu já presenciei. É realmente muito triste para a gente ver um jovem morrendo desse jeito, com 23 anos, trabalhando por uma fatalidade. É claro que a gente não pode descartar o fato da alta velocidade, que vai ser constatado ainda. Mas, como o Leandro acabou de falar para a gente, desde que essa obra, que inclusive está bastante atrasada, começou, o trânsito aqui nessa região ficou mais complicado do que já era. E os acidentes são recorrentes. A impressão que dá é que o município não se planejou, não planejou a malha viária para receber aquela obra. E agora quem acaba pagando com a vida são as pessoas que acabam passando aqui pelo entorno. Obrigado, Ana. Obrigado pela cobertura. A Ana vai atrás das câmeras de segurança agora, que podem mostrar o momento do acidente, para que a gente possa entender melhor. O Balanço Geral dando cobertura a esse caso, de forma alguma explorando dor de alguém, de forma alguma a gente vai fazer isso. É para alertar, pessoal. É para alertar. É triste demais você ter que relatar uma morte. E uma coisa é você chegar ao local de morte, ou um acidente, e a pessoa já está sem vida. Outra coisa é você ver o trabalho do corpo de bombeiros e infelizmente colocarem esse saco preto em cima. É de cortar o coração. Tem muita gente dizendo para mim que chorou. Parra, chorei junto com vocês vendo essa cena. A mensagem que chega aqui, Parra, moto a partir de uma certa velocidade, não vai aparecendo para o motorista do carro, mas sim surge e não dá tempo, do nada, levando em conta ponto cego. Muitos motoristas precisam reduzir a velocidade, dirigir de forma defensiva, parar de ficar acelerando e buzinando. A gente não sabe qual foi o caso disso daí, se foi realmente. As testemunhas contam que ele estava em excesso de velocidade. E é triste demais, e é triste demais ter que mostrar um jovem de 23 anos perdendo a vida desse jeito. Pessoal, obrigado pelas mensagens por aqui. Nosso WhatsApp tem muitas hoje aqui, eu não consigo ler todas, mas agradeço demais, agradeço demais o seu carinho, a sua audiência e que todos nós tenhamos consciência no trânsito. É uma cena triste que a gente mostra ao vivo hoje. Flávio, eu tenho mensagens aqui, já vou colocar o vídeo para você. O vídeo é impressionante, do acidente. É extremamente necessário, Parra, que os motociclistas diminuam a velocidade. Parra, sou motociclista também, infelizmente vejo muita imprudência por parte dos motocas, que às vezes até fico meio envergonhada, viu Parra? Deveria mudar a escrita, enfatizando sobre excesso de velocidade, talvez achando que todos os motociclistas não andam assim. Acidentes acontecem, eu sei disso, mas dirigir com prudência, com responsabilidade e respeitando as normas de trânsito da via, já é meio caminho andado. O pessoal está participando comigo. A Ana Contato teve acesso à câmera de segurança. Coloca a câmera de segurança para mim aí, Diego, eu quero ver junto com você, tá? Olha isso, gente. Repara na moto aqui, a moto vem do alto. Olha lá. Ela acerta ali o prisma, o prisma bate em alguns carros e depois passa por cima de novo. Você reparou? Aqui, ó, tá cruzando, a moto vem, tá em excesso de velocidade, a gente precisa dizer isso. Ele bate no carro, a moto fica, a caixa de entrega vem pra cá e o motociclista vem pra cá. Aí o prisma bate nos outros carros e acaba passando por cima. Realmente, Ana, foi o que o Leandro, aquela testemunha do acidente, contou pra você sobre o que realmente ele viu. A imagem mostra isso de forma bem clara. Muito clara, Parra. A gente teve acesso, então, a essa câmera de segurança que, como você disse, em respeito tanto ao Richard Costa Neto, de 23 anos, que acabou falecendo nesse acidente, quanto a você que nos assiste, a gente teve o cuidado de dar aquele blur, né, de dar uma embaçada nas imagens, porque elas são realmente muito, muito fortes. A gente percebe, então, que esse motociclista... Perdi o contato com a Ana. Vou narrando a imagem pra você. Como você viu, ó. Volta pra mim. Vem aqui pra mim rapidinho, Diegão, só pra poder explicar. A Ana Contato falou o seguinte. Rua Oiapoque é a rua que cruza a Rua Araguaia. Frisa a primeira imagem pra mim da câmera de segurança, Diegão, por favor. Isso, obrigado. Essa aqui é a Rua Oiapoque. Repara que existem muitos carros, pra lá e pra cá. Esse carro, o do Prisma, ele vem, tem um par, ele respeitou o par, e ele vai entrando bem devagar, ó, pra poder ver se daria ou não. Ele olha pro lado, certamente não viu nenhum carro, mas a moto vem em uma velocidade alta, realmente, ó, e vem e pega. Pode soltar a imagem, Diego, obrigado. E ele vem e bate, ó. Ele bate, aí o Prisma acerta esse Peugeot branco e vem e passa em cima. O para-choque já tinha até saído, ó. E ele passa em cima. Não dá pra saber, gente. Não dá pra saber. Isso é o médico que vai constatar, a perícia que vai dizer. Se ele morreu, é por conta do impacto primeiro com o Prisma, se foi na queda ali ao chão, ou se foi também por conta do atropelamento. O fato é que as mensagens que você de casa manda, é motociclista que fala, eu não piloto moto, eu não piloto moto, mas eu morro de medo do trânsito estando no carro. Os motociclistas falando aqui comigo sobre isso, sobre a falta de prudência que a gente tem no trânsito, a pressa, a correria. Pô, o cara é trabalhador, velho. 23 anos, molecão novo. Tá no corre. Chegou o pedido ali pra ele, o cara quer entregar rápido porque ele quer pegar o próximo. Porque é assim que eles ganham a vida. Os caras fazem o corre. E outra, foi o que eu falei antes. A gente faz um pedido pelo iFood, por qualquer aplicativo, você fica acompanhando em tempo real a entrega. E se passar um minuto do momento que eles pediram pra você, ó, tá marcado pra entregar meio-dia e 43. Você olha no relógio, rapaz, meio-dia e 42, esse cara não chega. Se chegar meio-dia e 44, vou fazer uma reclamação. Então esses caras estão no acelero pela cidade. Vale a pena? Não vale. Não vale. Não vale. É infelizmente o que acontece aqui, ó. Molecão novo que perde a vida. 23 anos de idade. Triste demais, né? A câmera de segurança realmente é muito triste. E como Ana falou, por respeito à família do Richard e por respeito a você que nos assiste, nós colocamos o blur aqui. Eu vi a imagem sem blur. Eu vi a imagem sem blur. Ela é muito forte. Ela é muito forte. E mostra mesmo como o trânsito pode matar. Não se engane. Todo mundo está sujeito a sofrer um acidente. Então temos que ficar muito ligado, viu? E que Deus possa confortar o coração dessa família. E que Deus possa confortá-lo.